Então, gente, a gente hoje vai começar uma aula mais profissional no Cypher, tá certo? Eu vou tentar dividir a aula de hoje em dois pedaços, tá? Então, hoje, nessa aula, a gente vai começar a falar sobre o Cypher. Vocês vão entender o que é, que é uma linguagem do Neo4j. Quem assistiu o meu vídeo da aula passada, que eu falo que é o Cypher e entende melhor, ele é uma linguagem de query, tá? E a gente vai aprender a fazer coisas mais sofisticadas. O Cypher vai ser o nosso amigo do dia a dia para resolver problemas mais complicados. Ele não é exatamente a linguagem que vocês vão usar para fazer a análise visual. Isso é o Cytoscape, tá certo? O Cypher vai ser usado para fazer o processamento das coisas, para você alcançar o produto que você quer. O Cypher também tem um analisador visual, mas eu ainda não usei ele, então não sei dizer para vocês o quão bom ele é, tá? Tudo bem? Bom, o resumo da aula de hoje é, entendeu ou quer que eu desenhe? Mas essa expressão, ela é de propósito pelo seguinte. O Cypher é uma linguagem tão fácil de usar que ela se baseia em desenhos. A gente vai desenhar para escrever coisas em Cypher. É por isso que eu acho que o Cypher, ele é acessível mesmo para quem não é de computação. Ele é uma linguagem de query. Linguagem de query é uma linguagem que você pede o que você quer e ele te entrega. Ele não é uma linguagem de programação. Você não precisa dizer para ele como ele vai fazer. Então, a linguagem de query, ela é mais fácil de aprender e mais fácil de usar, porque você manda e ele se vira para te entregar o que você pediu, certo? Linguagem de programação, não. Você tem que aprender, ir lá, fazer não sei o que, tá, 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 certo? Então, eu estou convencido de que vocês vão conseguir operar o Cypher com desenvoltura, certo? Então, o banco de dados é o Neo4j. Para quem chegou depois, vocês têm que entrar no Neo4j e reativar a instância de vocês. Quem perdeu a senha, não está com a senha, não perde tempo tentando reativar, porque ele vai pedir a senha. Se você não tem, vai dar problema. Apaga a instância e crie uma nova. Não tem problema nenhum, porque a aula de hoje, ela vai começar do zero, certo? Tá, só relembrando muito rapidamente, tá? O que que é um, o que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é, a gente tem um banco de dados de grafos, né? Isso é um resumo ultra rápido do vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Então, quer dizer que os grafos estão no banco de dados, tá certo? Você tem um chamado Database Management System, ou SGBD em português, que é um sistema que vai fazer, gerenciar as coisas para você nesse banco de dados. Ele resolve as coisas para você. E esse é o Neo4j. O Neo4j é o cara que vai fazer, resolver as coisas para você. Então, ele é o cara que vai evitar que você tenha que fazer um programa de computador. Você perde para ele e ele se vira para resolver. E a gente tem em computação um semestre que a gente estuda com os alunos, como é que esse miserável resolve os pedidos mais loucos e escabrosos que as pessoas fazem? Tá certo? E a linguagem de conversa entre o aplicativo e o GraphDBMS se chama Cypher. É uma linguagem de query. A gente pede uma coisa para o Neo4j usando o Cypher. O Neo4j processa isso que a gente faz e entrega o resultado. Então, hoje, a gente vai aprender a usar esse Cypher. Tá certo? Como exemplo, eu estou usando um exemplo que o professor Murilo apresentou na aula dele. Tá certo? Que é um melanoma. E que envolve, vocês devem lembrar, não sei se vocês lembram. Tá certo? Interação entre proteínas. Tá vendo? Aí ele mostrou, não sei se vocês lembram, que não tem essa cadeia de proteínas que uma ativa a outra. Murilo, se eu falar bobagem, você corrige aí, tá? Então, Ras, Braf, Mac, é... E existe um medicamento, que é aquele PLX4072, tá certo? Que ele... Se liga a isso? Se liga ao Braf, inibindo a ação dele. Certo? E aí ele mostrou que, com o tempo, uma outra proteína chamada Serraf, ela assume o papel, ele é um caminho secundário, mas ele assume o papel. Então, o paciente acaba muitas vezes, ou não sei se sempre, tendo uma espécie de retomada do câncer. Então, essa é uma desculpa pra gente trabalhar com grafos. Certo? A gente vai modelar isso aqui no Cypher. Tudo bem? Só que de uma forma diferente. Lá no começo, a gente usou uma planilha. A gente vai poder continuar usando a planilha. E, em geral, pra carregar o grafo, a gente vai usar planilhas porque a gente lida com grandes volumes de dados. Ou uma planilha, um banco de dados, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas hoje, a gente vai fazer tudo no braço. E por que a gente vai fazer tudo no braço? Hoje é o dia do faca no dente mesmo, cai na floresta. Por quê? Pra vocês aprenderem o Cypher. Tá certo? Pra vocês entenderem como é que o Cypher funciona. Tá? Então, o Cypher é uma Query Language. Isso é uma família de linguagens. O Cypher não é a única. A mais famosa, vocês já devem ter ouvido falar, é o SQL. O pessoal de computação, se não ouviu falar novamente, está no lugar errado. SQL é uma linguagem que é muito famosa pra banco de dados relacionais. A gente vai aprender uma outra Query Language chamada Cypher. Tá certo? Então, a gente vai aprender que o Cypher, ele é uma forma... Eu devia ter botado aqueles emojis. Sabe aqueles emojis, a caractere, assim, que você bota o... Ele é uma forma de fazer emoji. Você vai ver o desenho, é isso mesmo. Você vai ver o desenho e vai escrever como se fosse a caractere ele. Tá? Como emoji mesmo. Tá? Então, a gente vai criar um nó. Olha só que lindo. Um nó. Um nó é o quê? É uma bolinha. Né? Nada mais fácil do que isso. Um nó é uma bolinha. Tá certo? E no Cypher? Também é uma bolinha. Na forma de emoji. Certo? Então, imagina que eu pegasse isso aqui e... Se eu quero fazer um emoji, eu abro, abro, ele vira dois parênteses. Abre e fecha parênteses. É um emoji, certo, gente? Então, abre e fecha parênteses. Em Cypher, é um nó. Tá? Tcharam! Você aprendeu a criar o seu primeiro nó. É assim. É só isso. Tudo bem. Vamos voltar para o Neo4j. Eu não sei se o Neo4j de vocês já funcionou. Se não funcionou, a gente dá mais um tempo. Não tem problema. Porque esse começo, vocês vão ver que é fácil. Depois vocês podem replicar. A primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou fazer no meu, é limpar o ambiente. Porque eu deixei um monte de comando aqui. E tem esse comando aqui. Ah, André, mas você já começou com um negócio complicado. Isso aqui não é para vocês entenderem. Não agora. Isso aqui é só um negócio rápido para a gente limpar o ambiente. Eu não... Vão ter coisas aqui hoje que não é para vocês entenderem. É só para vocês executarem. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar e colar aqui e dar um play. E ele vai, com esses dois comandos, um de cada vez, tá? E tem que ser na ordem que está aí. Ele vai limpar o meu ambiente. Gente, se não está atuando de vocês, não tem problema. Prestem atenção. Daqui a pouco eu libero vocês para repetir o que eu fiz e depois fazer a tarefa. Tá certo? Tudo bem? Bom. Ok. Limpamos o ambiente. Agora, voltamos a entender o Cypher. Certo? A gente vai criar... Vai aprender o primeiro comando do Cypher. Tá certo? Que é o comando de criação. Porque, na verdade, você não vai conseguir fazer nada sem começar a criar alguma coisa. Então, criar Fiat, que é do latim. Faça-se. Você vai criar um nó agora. Certo? Como é que você cria um nó? Você bota o Create de um lado e a notação gráfica. Entenda-se por notação gráfica os nossos smiles lá. Os nossos... Né? A notação gráfica à direita. À esquerda, Create. À direita, a notação gráfica. Então, André, Create, para criar um nó, seria o quê? Create, abre e fecha parênteses. Mas é só isso? É só isso. É só isso. Nada. Não é lindo isso? Quando eu vi isso, o cara da biologia, eu até entendo que acha isso meio estranho. Mas o cara da computação tem que dar uma acelerada no coração e dizer, cara, que lindo. Essa linguagem foi um marco em computação na área de grafos. Ela é tão bem concebida que ela está sendo replicada por vários sistemas de gerenciamento de grafos, não só o Neo4j. Ela virou até um padrão aberto. Então, hoje em dia, essa linguagem, ela é realmente muito simples de usar. Quer dizer o quê, André? Quer dizer que você pode vir aqui no Neo4j, tá certo? E escrever para ele assim, ó, eu vou apagar tudo isso aqui, porque eu quero desconsiderar o que existia antes. Imagina que eu comecei do zero. Tá limpo o banco de dados. Não tem absolutamente nada. Tá? E aí, é desse jeito que ele está aqui agora. Ele não tem nada. Tá certo? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim. Create. Pera aí. Create. Abre e fecha parênteses. Não precisa do espaço, na verdade. Eu boto o espaço só para ficar mais parecido com a bolinha. O espaço em... Eu digo, não precisa do espaço dentro do parênteses. Tá certo? Entre o create e o parênteses, precisa. Deixa eu aumentar aqui. Estão vendo aqui? É só isso. E aí, aqui tem um botão de play. Aí você fala, pô, André, lindo, mas não dá para ver nada. Não tem um... Não tem um negocinho ali para eu ver assim, né? Porque eu sei que o Skype é lindo. Aparecem umas coisas... Tem, tem. Tem uma firulazinha para você ver. Não é exatamente... Assim... Esse visualizador do Neo4j, vocês vão ter que entender que ele não é um visualizador para trabalho profissional. Ele é só para você ir vendo o que você está fazendo ali, tá? Eu estou falando isso porque ele não vai ter a capacidade de um grafo imenso que nem o Citoscape, por exemplo. Tá certo? O banco de dados tem a capacidade de grafos do tamanho que você quiser. Mas, para mostrar nessa telinha aqui, ele não é tão... Não é? Bom, agora a gente vai fazer um outro comando, certo? Esse, eu não quero que vocês entendam por enquanto. Não quero que vocês entendam. Que é... A gente vai ficar usando ele só para ficar vendo o que que gerou como resultado. Mais para frente, vocês vão entender ele. Mas agora não. Eu só vou copiar ele aqui, colar. E ele me mostra, na tela, o que que foi criado. Certo? Foi criado um nó aqui, tá vendo? André, por que que ele chama de 4? Tá óbvio, não tá? Porque ele é 4? Todo mundo entendeu que ele é 4? Não? Hã? É o velho o quê? Não tem nada óbvio, eu tô zoando com vocês. É porque quando... Todo nó no cipher, ele tem que ter uma identidade para ele, tá certo? Quando você não dá essa identidade... Quer dizer, ele sempre cria. Ela pode ficar escondida ou pode ser mostrada. É um número que ele vai gerando, que não significa nada para a gente. Mas ele precisa criar essa identidade. Quando você não dá nenhum nome, não dá nada para o nó, Ele mostra essa identidade, que é uma identidade que não significa absolutamente nada. É claro que esse tipo de nó, a gente nunca vai usar. Eu só criei ele para vocês verem que é muito fácil criar um nó. Mas um nó sem nada dentro, geralmente não serve para nada. Tá certo? Então, dificilmente ou nunca a gente vai criar um nó assim. Tá? Aqui é só para vocês verem que esse nó... Que é muito fácil criar um nó. Certo? Beleza? Mas a gente vai sofisticar o nosso nó. Porque esse nó, ele é muito facinho, né? Aí, você está vendo? A outra vez que eu rodei, ela deu seis, está vendo? É um número. Não importa esse número, tá? Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. Que se chama propriedades. Tá? O Neo4j usa um modelo de grafo chamado grafo de propriedades. Hoje, a gente não vai se preocupar com o que é isso. Vai ter uma aula que eu vou mostrar a diferença de grafo de propriedades com outros modelos de grafos. Por exemplo, tem modelos que são usados para conhecimento. Geralmente é um pouco diferente desse. Mas não é agora que a gente vai aprender isso. O grafo de propriedades é um grafo onde você pode colocar o que a gente chama de propriedades. Tanto nos nós, quanto nas arestas. Então, a gente vai começar bem simples. André, eu quero chamar o meu nó de Haas. Que é a primeira proteína lá do desenho. Eu quero que o nome dele seja Haas. Eu não quero quatro. Porque quatro para mim não significa nada. Tá certo? Bom, legal. Seria fácil desenhar assim, tá? Mas, mas, para a máquina, para nós seres humanos, só escrever Haas aqui no meio, a gente usa a nossa inteligência, a nossa semântica para entender o que é aquilo ali. Mas para a máquina, tem uma hora que você tem que ser um pouquinho mais explícito. Então, na verdade, para a máquina, a gente usa um par que a gente chama propriedade-valor. É sempre um par. Propriedade-valor. Propriedade-valor. É propriedade-valor. Tá certo? Nesse caso, a propriedade, eu escolho como eu chamo ela. Ah, André, mas você escolheu o name. Podia ser ID, podia ser nome em português. Eu não recomendo que vocês usem português. Eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque a tendência da pesquisa de vocês é que vocês vão, por exemplo, compartilhar bases, publicar coisas. E se vocês fazem português, fica restrito ao Brasil, tá? Então, existe uma tendência muito forte a usar inglês na hora de colocar o nome das propriedades, etc. Tudo bem? Bom, mas tem uma a mais aí, certo? A gente vai usar as chaves. Depois eu vou mostrar pra vocês que as chaves, elas vão ser só um facilitador pra agregar um monte de propriedade junto. Quando tem uma só, não faz muito sentido ter uma chave, tá? Mas confie em mim, essa chave vai ajudar muito a gente. Então, esse é o desenho. Tá certo? Agora, a gente vai, em Cypher, transformar o desenho no nosso smile lá. No nosso, certo? Como é que vocês acham que isso vai virar um smile? Eu acho que vocês conseguem deduzir já. Parênteses. Nendo parênteses vai a chave. Propriedade, valor. Só tem uma diferença importante que eu posso depois explicar mais em detalhes. Que é o seguinte. Ras, que é o valor, ele vai entre aspas. Tá certo? Existe uma explicação computacional pra isso, mas eu não queria agora gastar meu tempo detalhando isso. Certo? A única regra que vocês têm que saber é, se for um número, não precisa da aspa. Se for um texto, precisa da aspa. Principalmente porque pode ter espaço em branco, você pode botar o que você quiser. E aí, como você pode botar o que você quiser, pra máquina saber onde começa e onde termina, ela precisa de uma aspa. A aspa é obrigatória. Beleza? Todo mundo entendeu? Então é assim que eu faço. E agora, como é que eu crio um nó com esse label has aí? Com esse nome has. Label não, com esse nome has. Como é que eu faço isso? É só juntar as peças, não é isso? Create e anotação gráfica. É só isso. Não tem mais nada. Não é só isso. É só isso. Não tem mais nada. Tá certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso entrar aqui no Neo4j, escrever essa sentença. Eu vou sugerir que vocês copiem e colem, gente. Pra evitar que vocês tenham problemas porque vocês esqueceram uma chave, esqueceram um negócio, não sei o quê. Certo? Aí ele criou o nome has. Certo? Ah, André, eu preciso repetir esse comando aqui de baixo? Aí é que tá a dica. Você tá vendo que ele vai criando umas caixinhas? Certo? Você pode vir nessa caixinha e dar o play de novo. E aí ele vai te mostrar com a nova configuração já. Tá vendo? Agora o seu banco tem dois nós. O has e o 4. Ah, mas como é que ele tá mostrando? A palavra has ali no meio do nó. Porque esse nó pode ter dezenas de propriedades se você quiser. É porque o Neo4j, ele tenta seguir alguns padrões comuns que as pessoas usam pra facilitar o trabalho. Por exemplo, se você chama a sua propriedade de ID ou de name, ele já entende que você tá querendo que aquilo identifique o nó. E ele já mostra ali no meio pra você como facilitador. Mas dá pra configurar ele pra mostrar a propriedade que você quiser. Não vou mostrar isso agora, mas dá pra fazer isso. Certo? Dá pra configurar tudo. Ah, eu não gostei. Ah, eu não gostei de azul. Pode mudar de cor? Pode. Tá? Pode mudar o que vocês quiserem. Tá? Tudo bem? A brincadeira tá legal? Tá todo mundo em silêncio. Nossa. Eu, se fosse da computação, eu já estaria... Oh, meu Deus. Eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Isso é maravilhoso. Quem foi que inventou isso? Os bancos de dados de vocês já estão rodando? Já? Estão rodando? Estão rodando? Bom. Ah, isso aqui é o match pra mostrar o resultado. Certo? Agora, então, primeiro exercício. Tum, tum. Ó, eu vou pedir pra vocês, pra facilitar a entrega, vocês copiam os comandos que vocês foram escrevendo. Pode ser no bloco de notas, qualquer coisa. Geram um arquivinho e submetem na tarefa. Tá certo? Pode ser qualquer coisa. Até se o cara quiser fazer no papel e fotografar, pode. Mas, assim, vai ser mais fácil se você fizer no papel. Então, qual é a tarefa? Eu quero que vocês criem um nó com o nome BRAF. Tá certo? Um nó com o nome BRAF. Bom, agora a gente vai aprender um outro conceito fundamental que se chama LABEL. O que que é LABEL? Vocês podem imaginar o LABEL como uma propriedade especial do nó. Certo? Ele é especial e ele tem que ser escolhido com moderação. Certo? Porque o nó pode ter até mais de um LABEL. A gente não vai ver muitos, hoje, nós com vários LABELs, senão fica muito complicado o negócio. Mas, ele pode ter mais de um LABEL. Mas, em geral, a gente usa um LABEL e esse LABEL deve ser escolhido com moderação. Por quê? Porque vocês viram que existe conceito de propriedade. E tem gente, tem a tendência. Ah, eu quero transformar isso num LABEL. Isso também. Isso também. Não. Não transforma tudo num LABEL. O LABEL, ele é muito importante, geralmente, para classificar grupos de nós. Tá certo? E ele vai ajudar o Banco de Dados a criar índices internos para agilizar o processo daqueles grupos. Então, dizer para o Banco de Dados que alguma coisa é um LABEL é dar para ele uma dica de que aquilo vai ser muito importante para várias tarefas que você vai fazer e ele se prepara criando índices para fazer o processo ficar mais rápido. E isso é muito importante vocês saberem porque vai ter uma hora que a gente vai trabalhar com grafos bem grandes. Tá certo? E aí, para trabalhar com grafos bem grandes, se vocês não souberem projetar os LABELs, você não vai ter um tempo de resposta muito bom. Eu não vou ensinar os insides disso aí. Quem quiser, tem todo o meu curso de Banco de Dados. Eu mostro o Banco de Dados e grafos e eu mostro parte dos insides dos LABELs. Mas aqui não dá para a gente ver, não. Bom, então, para a gente entender LABEL, agora a gente vai pegar dois nós que eu decidi categorizá-los como sendo categorias diferentes. Vocês se lembram que o CRAF, está lá naquele grafo que vocês viram, ele é uma proteína que tem na nossa célula naturalmente. Certo? E o PLX 4072, ele é um medicamento. Tá? Eu não sei nem se ele é uma proteína. Ele é uma proteína? Não? Não. Ele é um medicamento. É um fármaco. Tá certo? Então, o PLX, ele está com uma cor diferente do CRAF, para dizer assim, olha, esse aqui é de uma categoria e esse aqui é de outra categoria. Tá certo? Mas lembram que a gente está usando o SMILES. Então, não dá para ficar botando corzinha. Tá certo? Não tem cor no SMILES. Então, a gente vai ter que usar a notação dos dois pontos. O que é a notação dos dois pontos? Os LABELS, eles vão ser precedidos de dois pontos. Tá certo? Eles são precedidos de dois pontos. Geralmente, existem algumas convenções. Elas não são obrigatórias, mas são convenções. Geralmente, o nome das propriedades é minúscula, é todo em minúscula, geralmente. Ah, mas e se eu quiser fazer, misturar? Não quero fazer em minúscula, porque eu sou do contra. Eu quero fazer tudo em caixa alta. Ele vai aceitar? Vai. Tá? O que eu digo sempre na computação, é que você pode abrir uma padaria e botar uma placa bem grande escrito boutique. Certo? Pode. Não tem nenhuma lei que proíbe você fazer isso. Só que as pessoas que querem comprar pão, provavelmente, não vão entrar lá. Então, a gente tem algumas convenções que elas são seguidas para as pessoas, quando lerem o que você escreveu, elas facilmente identificarem. Por exemplo, as propriedades geralmente são escritas todas em minúscula. Os labels geralmente têm a inicial em maiúscula. Entenda a inicial, não é todo em caixa alta, é só a inicial dele, tá? Então, vocês estão vendo que eu botei protein e drug com a inicial em maiúscula e ela é precedida de dois pontos. Tudo bem? Bom, por que ele está fora da chave? Porque ele não é uma propriedade, tá? Como ele não é uma propriedade, a gente vai deixar fora para você não misturar. Na verdade, ele é uma espécie de propriedade especial aí, tá? Mas a gente vai trabalhar como se ele não fosse. Ele já ganhou um status especial, ele já se acha, ele já não... Então, vamos lá. Vamos transformar isso em smiles. Então, notem como é que a gente transforma a mesma coisa. A gente botou planificado, a propriedade continua do mesmo jeito e o label, ele vem antes, não é? Com esses dois pontos colado nele, tem que ser colado, certo? Então, dessa forma, eu estou dizendo o quê? Que esse nó de cima é uma proteína e que esse nó de baixo é uma droga. Vocês escolhem os labels que vocês quiserem. A determinação é de vocês, certo? Não tem regra para isso, tá? E, aliás, isso é uma das características dos bons estudados de grafos desse tipo, desse tipo aqui. Eles te dão um grau de liberdade gigantesco. Isso é bom, por um lado. A gente vai fazer uma discussão disso mais para frente. Isso é muito bom porque você prototipa rapidinho. Mas ele é ruim se você não for disciplinado, tá certo? Mas, André, o que é ser disciplinado? Imagina que no banco de dados de grafos, geralmente você vai imaginar que um time de pessoas vão usar o mesmo banco. E se um cara resolve chamar de drug e o outro de fármaco, porque você não criou uma regra dentro da sua instituição, isso vai dar confusão, certo? Então, é importante a disciplina apesar da liberdade, tudo bem? Ah, então, como é que eu crio um nó desse jeito? Ah, e agora, agora, você bota o create na frente e ele cria um nó desse jeito. Então, se você vier aqui, e der esse create aqui, ele vai criar o craft, certo? E esse create aqui, eu sugiro que vocês copiem e colem. Está só no modo leitura. Vocês conseguem copiar do slide mesmo só no modo leitura? Oi? Estão lá no classroom. Então, eu criei. Quando eu der o play agora, vocês vão ver já que já tem aqui uma formação de quadrilha. Já tem quatro nós, já é considerada formação de quadrilha. Funcionou aí? Não? Não? Não é senha. Não é senha. Unrecurável. Unrecurável. Aí você põe o reload e falta o problema. Hã? E aí, aqui eu não fiz nada. Peraí, deixa eu dar um pause aqui. Não. Contínuo. Muito bem. Então, nós aprendemos a fazer labels. Está certo? A gente aprendeu praticamente tudo o que a gente tinha para saber dos nós. Não tem mais, muito mais do que isso, não. Aliás, eu acho que não tem mais nada além disso. Só tem uma coisa que eu não vou mostrar hoje, que você pode botar várias propriedades. Basta separar por vírgula, na real. Mas eu não quero ficar complicando muito agora. Legal. Um nó que depende do outro? Então, o que você está querendo é uma aresta, não é? É o que eu vou mostrar agora. É uma aresta. Então, agora, living on the edge. Vamos falar sobre arestas. Certo? Novamente, smiles. É linda essa linguagem, é linda. O cara realmente estava inspirado. Está certo? As arestas, elas são representadas como o quê? Flechinhas. Ah, mas por que tem dois tracinhos? Daqui a pouco vocês vão entender. Por enquanto, aceitem que são dois tracinhos. Está certo? Mas, então, essa é a representação de um nó, de dois nós interligados por uma aresta, não direcionada, certo? Que é aquela lá de cima. Esse aqui é para a direita, esse é para a esquerda e esse aqui é bidirecional, está certo? Vocês vão aprender que o uso dessas notações, elas não podem ser usadas em todos os lugares. Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso. Eu vou mostrar. Às vezes, você tem que ser direcionado. Tem umas regras aí que vocês vão aprendendo com o tempo. Mas, basicamente, essa é a regra, está certo? Ah, o Edge também tem label, certo? E eu já estou falando label porque no Neo4j você não consegue criar arestas sem labels, tá? E eu acredito que isso seja obrigatório porque como ele permite que você tenha várias arestas entre dois nós, tá? Ele obriga você a dar labels para elas, está certo? Eu acredito que essa seja a razão, mas eu não tenho certeza, tá? Então, vamos lá. Agora, eu mexi um pouco na minha anotação para poder o negócio começar a... Eu joguei a propriedade para fora. Na verdade, na real, o uso normal da propriedade é fora mesmo, porque a gente tem uma tendência a botar várias. Então, a gente deixa do lado de fora mesmo, tá? Isso é só anotação. Aí, eu tenho duas proteínas. Então, eu quero dizer que a proteína de cima ativa a proteína de baixo, tá certo? Uma proteína, que no caso é o MEX, ativa o ERK, tudo bem? Está naquele problema lá que o Murilo mostrou para vocês. Você quer falar isso, certo? Em Smiles, como é que vai ficar isso? Então, vamos lá. Vamos ler isso aqui. Não está complicado. Então, aparece complicado, mas não é, não. A flechinha, ela continua aqui, certo? Só que vocês têm que pensar que eu vivo num mundo de uma dimensão só. Flat, né? No mínimo, no final dessa aula, vocês vão ter ideias de Smiles novos, tá certo? Que vocês nunca tinham pensado, né? Então, a flechinha, ela tem que ser... Não dá para botar em cima, dá para botar embaixo. Então, como é que eu faço para atribuir coisas à flechinha? Eu boto no meio, tá certo? E uso um colchetezinho para dar a ideia que eu estou rotulando aquela flechinha ali, né? Esse colchetezinho, eu até podia associar, me ocorreu agora, a como se fosse um retângulozinho, tá? É como se fosse assim, ó, gente. Deixa eu desenhar isso aqui agora, porque foi uma ideia que eu achei genial que eu tive agora. É como se eu tivesse esse retângulozinho... Espera aí. É como se eu tivesse esse retângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, que representa as coisas que estão associadas à aresta, certo? E aí, esse retângulozinho, que representa que está associado à aresta, vai virar esse colchetezinho aqui, tá? É uma anotação gráfica, tudo bem? Em Smiles. Então, vamos lá. O que eu tenho à esquerda aqui, vocês já conhecem, né? É o label protein, a propriedade nome MAC, uma aresta, activate, uma proteína chamada RK. É difícil isso? É difícil isso? Não, né? Não, né? Realmente, eu não estou zoando, não. Realmente, é fácil. E foi criado para ser fácil. Aliás, eu acho que as linguagens de query, elas foram criadas para que outras pessoas, que não só o pessoal da computação usem. Porque, vocês estão vendo que, se eu fosse fazer um programa de computador, eu ia ter que fazer um loop, mandar buscar, olhar um por um, testar, não sei o quê. Você tem que fazer um monte de coisa. Aqui, eu não digo para ele o que, como se faz. Eu, 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 mando ele fazer e ele faz, tá? Então, obviamente, que você vai usar o mesmo create. Só que, por enquanto, eu vou mostrar de um jeito que vocês vão perceber naturalmente que não vai servir para todos os casos. Tá certo? Eu estou dando, ó, create, o primeiro nó, que é o MAC, activate, o segundo nó, que é o RK. Ele vai criar os nós e uma aresta ligando eles ao mesmo tempo. Tá? André, se eu tiver uma fila de vários nós, vários, 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 vários. Eu posso sair conectando o próximo, o próximo, pode? Aí você bota outra seta, outro nó, outra seta, outro nó. Do mesmo jeito que você faria num desenho. Tudo bem? Qual é a limitação dessa abordagem? Vocês que estão... Alguém já deve ter, já deve ter pensado numa limitação dessa abordagem. Essa abordagem tem uma limitação, tem um negócio que eu não consigo fazer aí. Oi? Na interação, aí você também já... Não dá, mas você também já está zoando. Não é uma coisa tão complicada, é uma coisa simples. Vamos lá. O que não dá para fazer aqui que você está esperando no nó? Por exemplo, se eu pegar o gráfico que eu dei de exemplo para você lá no começo. Tem uma coisa que não dá para escrever assim. O que que é? É, seria a ramificação. E se ele aponta para dois? Ah, aí já zoou o barraco, concorda? Ah, mas aí eu posso fazer um outro create com o mesmo cara? Vocês viram aí que ele vai criar outro, né? Ele vai criar outro cara. Então, não é assim que se faz. A gente vai ver como é que se faz. Mas, por enquanto, a gente só consegue fazer como linear. Por enquanto. Uma linha, né? Eu posso concatenar quantos eu quiser. Tudo bem? André? Oi? É isso. É isso. A solução para criar ramificações, etc., vai ser pegar a nós que você já tem e criar só a ligação. Aí você quer saber, né? Eu quero pinçar nós e criar. Eu posso fazer isso. Eu vou mostrar ainda. É a solução para você fazer ramificações. Você vai pinçar o nó e vai ligar. Certo? Duas questões muito importantes. Quando você cria arestas, elas têm que ser obrigatoriamente direcionadas. Ah, André, mas por que tem que ser direcionada? Sinceramente, eu não sei. Mas eu deduzo, eu nunca li sobre isso, mas eu deduzo, que como um neofagia de qualquer jeito, ia ter que guardar de um para o outro, ou seja, ia ter implicitamente uma direção. Está certo? O que o neofagia sugere é que se você quer trabalhar com grafo não direcional, você representa ele direcional, em qualquer direção que você quiser. E na hora de usar ele, de fazer os processos, você processa como não direcional. Vai funcionar igualzinho. Não tem problema nenhum. Está certo? É só isso. Então, se o seu grafo não tem direção, você escolhe uma direção qualquer. Porque na hora de processar, você pode ignorar a direção. Está certo? É só isso. Tudo bem? E todas as arestas têm que ser rotuladas. É diferente do nó. Você viu que eu criei um nó sem rótulo. A aresta tem que ser rotulada. Tudo bem? É isso. Aí, se vocês derem um match e um return, agora ele mudou esse comando. Mas eu não quero que vocês se preocupem com ele ainda. Daqui a pouco vocês vão entender ele. Ele mudou agora, porque o match agora tem que pegar as arestas também. Então, isso aqui é uma forma genérica de pegar todos os nós e todas as arestas. Aí ele vai mostrar para você lá no Neo4j tudo o que você fez. Está certo? Ah, é que eu não criei, eu não fiz o create lá, né? É o label. O label. Ah, aí você pode perguntar assim. O label é activate. Quer dizer que é como se fosse a classe dela. Está certo? Eu posso colocar propriedades na aresta? Pode. Como? Do mesmo jeito que você coloca propriedades no nó. Você bota a chavezinha e coloca as propriedades do mesmo jeito. Igualzinho. Você entendeu? Ah, eu quero dar um nome para a aresta. Aí você pode criar uma propriedade de nome. Então, agora eu tenho isso aqui, ó. Esse grafo aqui tem alguns com aresta, tem alguns sem aresta. Tudo bem? Cleaning the environment. Vamos jogar tudo fora. Certo? Em computação, a gente se acostuma com isso. Está certo? Em computação, a gente pratica o desapego. Tem hora que a gente tem que fazer uma... Tem que jogar tudo fora e começar de novo. Então, agora a gente vai aplicar esses dois comandos para jogar tudo fora. Por que são dois? O de cima apaga todas as arestas. O de baixo apaga todos os nós. Está certo? A gente vai jogar fora para não atrapalhar o exercício que eu vou passar para vocês agora. Então, eu vou apagar absolutamente tudo. E vai zerar o ambiente. Então, quem está tendo alguma dificuldade vai ter a chance agora de acompanhar todo mundo. Está certo? Zerei o meu banco. Não tem mais nada no meu banco. Zerou, 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 zerou. Agora, zerou o banco, vocês vão fazer esse exercício. Uau! Vocês vão criar essa sequência de nós. Está certo? Agora é faca no dente. Certo? E fiquem felizes porque ela é uma sequência linear. Fiquem felizes. Está certo? Porque o negócio vai ficar feio daqui a pouco. Você pode conectar com Python, você pode conectar com Java, como você quiser. É, porque ela é uma linguagem de query. Então, o SQL foi todo criado para trabalhar com tabelas. E ele foi todo criado para trabalhar com gráficos. Mas, no princípio, é exatamente o mesmo. Bom, então, até agora a gente só fez linhas. Mas no mundo real não existe isso. Agora, vocês vão aprender a usar o match. O match é o cara. Está certo? É o cara... O que o match faz? Ele se casa com certos padrões. Vocês vão ver que ele é super poderoso. Você consegue criar padrões que você quiser e ele vai achar todos os nós que atendem. Nós, arestas, que atendem o padrão que você escrever. Hoje, a gente vai aprender um match bem simples. Que é quando você, literalmente, manda ele buscar um negócio com todos os detalhes. Está certo? Então, por exemplo, essa é a forma de representar o braf. Certo? Não é assim? Então, como é que eu faço um match no braf? Se eu quiser achar o braf? Bom, o match funciona assim. Match vai ter uma variável mais o seu padrão. Certo? Então, vocês estão vendo de azul aqui o padrão do braf. Estão vendo? O que a gente usou para construir o braf. Bom, e aí aparece um B aqui. Onde é que a variável vai estar? Depende do que você está buscando. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, por enquanto, eu estou buscando quem aqui? Eu estou buscando o nó. Então, eu boto essa variável no início do nó. Quem é essa variável? Quem é esse B? Esse B vai ser uma espécie de carinha que vai assumir o papel desse cara. É como se ele dissesse assim, eu sou o braf. Certo? O que a gente vai chamar de variável, na hora que ele faz o match, o B, ele vai dizer, eu sou o braf. Certo? Então, uma variável, isso é uma variável. Geralmente, a gente usa minúsculas para variáveis. E ele vai assumir a identidade de alguma coisa. Por que você está falando de alguma coisa? Porque ele pode assumir a identidade de um nó, ele pode assumir a identidade de uma aresta. Você diz a identidade e ele assume a identidade daquilo que você colocou no match. Então, veja só, o que vai acontecer aqui? Na hora que eu escrevi esse B, ele fica bem no início, logo depois do parêntese. Mas precisa ser B? Não, pode ser o nome que você quiser. Pode ser até braf, se você quiser. Pode ser X. Pode ser W. Ele passa a assumir a identidade. Então, agora, vamos ver uma casadinha que vocês têm visto várias vezes aqui. O match mais o return. O que o match mais o return faz? O return é o cara que te devolve na tela. Quer dizer, na tela, entre aspas. Na tela é porque a gente está usando um console visual. Mas a gente pode usar a linguagem de programação para conversar com o Neo4j. Se você estiver usando uma linguagem de programação, o return vai retornar para o teu programa. O resultado. O return é devolve para mim tal coisa. Seja na tela, seja para que momento for. Por enquanto vai ser na tela. Então, olha só o match mais return como é que funciona. Agora vocês vão começar a entender alguns matchs que eu disse que vocês não iam entender antes. Eu dei match. Aquele padrão que eu mostrei para vocês com o Bzinho ali na frente. Aí o Bzinho disse assim, eu sou o Braff. Eu sou o Braff. Então, me retorne B. Ele vai mostrar o Braff. Certo? Ele mostra o Braff para você. Porque o B virou o Braff. Certo? Beleza? Agora vamos tentar ampliar. Vamos ver se vocês estão espertos. Eu não botei aí como challenge. Mas eu vou botar agora. Tá? Eu botei um challenge mais pesado. Deixa eu botar um challenge mais leve aqui só. New slides. Vou botar um challenge mais leve aqui. Certo? Vamos lá. O primeiro challenge mais leve vai ser return all proteins. Como é que você retornaria a todas as proteínas? Vamos ver se você conseguiu entender. Eu quero todas as proteínas. Eu não quero só o Braff. Certo? Uma dica. Uma dica. Uma dica para vocês. Tá certo? Se você criar um padrão só com uma parte das coisas, ele vai pegar todos os nós que atendem àquele padrão. Todos. Ah, então o B vai apontar para vários? Vai. O B vai ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que ele vai implicitamente por baixo fazer assim. Eu sou essa. Aí retorna. Eu sou também essa. Retorna. Eu sou também essa. É como se o B fosse um indeciso. Ele fosse andando por todos os que você disse que ele pode ser. E vai retornando. Certo? Retornar todas as proteínas. Vamos lá. Conseguiram? Quem é que me disse como é que faz? Deixa ou não vale porque já sabe Cypher. Vamos lá. Quem é que vai me dizer como é que retorna todas as proteínas? Mete. Hã? B, protein. Não precisa botar o identificador. Deixa só o protein. Tá certo? Então, olha só a brincadeira como é que é. A brincadeira é assim, ó, gente. Mete. Eu vou mudar a variável só para vocês entenderem que pode ser qualquer nome. P, protein. O que que esse mestre está me dizendo? Eu vou pegar todos os nós que forem proteína. Todos os que atenderam essa condição, ele pega. Um por um. Ah, André. Mas eu uso o linguagem de programação e tenho que fazer um loop e não sei o que. Amigo. Isso aqui não é linguagem de programação. Isso aqui é query. Em linguagem de programação você diz como? Em query você diz o que você quer. E ele se vira. É ele que vai fazer o loop. Ele vai fazer tudo para você. E é isso que é lindo. Tá certo? É isso que é lindo. Trabalho escravo de computação. Os computadores. Ó. Aí você dá return. P. Certo? Ele vai fazer tudo. Então vamos entender o que que ele vai fazer aqui, ó. O meu tem menos que vocês. Ah, na verdade o meu não tem. É que eu apaguei tudo, né? Ficou lindo isso. Foi lindo. Deixa eu criar só uma aqui. Só essa aqui, vai. Deixa eu criar essa aqui de novo. Só para... Tá vendo? No meu só tem dois. No de vocês vão aparecer quatro. Tá? Como é que funciona? Vamos interpretar o que vocês acabaram de escrever. Ele funciona nos bastidores. Ele faz isso para você. Isso é lindo. Na hora que você diz assim. P. Protein. Tem uma hora que o P diz. Eu sou essa aqui. Aí ele retorna. Ah, agora eu sou essa. Aí ele retorna. Agora eu sou essa aqui. Ah, agora eu sou essa. E ele faz isso tudo automático. Ele vai iterando por todas que atendem. E vai retornando. Certo? Isso é o que a gente chama de stack. Stack. O que é um stack aqui? São dois comandos que se casam. Plugam. Puf! Isso é muito bom no Cypher. Isso é novo no Cypher. Na verdade, outras linguagens de query como SQL, elas não tinham isso. O stack, ele vai... É legal porque você pode trocar o comando. Se você olhar comandos que a gente vê lá em cima, tem o delete. Se eu botasse um delete aqui, ele ia fazer o quê? Ele ia deletar todo mundo que é proteína. Certo? É isso. Oi? Oi? É. Na verdade, se você botar o match sozinho, ele até vai rodar, mas não vai fazer nada. Ah, ele deu erro? É, porque alguns eles precisam ser empilhados. Tem alguns que não são... Não precisa... Não... Que funcionam sozinho. O create funciona sozinho, mas eu vou mostrar que ele funciona com match. Ah, uma boa pergunta. Essa variável, ela some quando o comando termina. Ele é uma variável que só existe enquanto o comando está acontecendo. Quando o comando termina, ela some. Certo? Ah, e se eu quiser... Agora, vamos lá. Eu posso fazer match de aresta? Posso fazer match de aresta. Tá certo? Aqui eu vou fazer um match de aresta para vocês verem como é que é. Tá? Por exemplo, eu posso fazer um match assim, ó. Match... P. Olha só. Protein. Certo? Você dá um enter aqui, peraí. P. Protein. Eu posso botar variável na aresta? Posso botar variável na aresta. A. Activate. Mesmo jeito, tá vendo? É igualzinho. E aí, do lado de cá, eu posso botar... Que protein. André, por que você não botou P de novo? Porque se você botar P de novo, ele vai achar que você está querendo dizer que é o mesmo nó. Tá certo? Porque, note, você tem que tomar muito cuidado. Se na mesma sentença você usa duas vezes a mesma variável, ele vai entender que tem que ser o mesmo cara. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse seja um cara diferente desse. Então, eu vou usar duas variáveis. Senão, ele vai achar que é o mesmo. Tá certo? Aí, aqui, agora, eu vou fazer assim. Retorne os três. Eu quero que você retorne. O P, o A e o Q. Certo? Então, ele vai retornar os três. Vamos ver aqui. Tá vendo? Note. E é muito importante isso. No meu, eu só fiz dois. No de vocês, vão aparecer quatro. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Bom, bacana. Aí, tem outros comandos que eu já fiz antes que vocês vão conseguir entender. Tá certo? A única coisa que eu não mostrei, eu não queria mostrar agora em muitos detalhes, é que quando eu faço aquele delete lá, eu uso um negócio um pouco diferente, mas... Deixa eu ver aqui o cleaning. Tem uma hora que eu dou o cleaning. Tá vendo? Você está vendo que eu uso o match com o delete? Eu não queria entrar muito nesse detalhe. Isso aqui é fácil. Se você não especificar nada, nenhum label, ele vai pegar todos os nós. Certo? Tem que tomar cuidado com isso, principalmente se você estiver usando o delete na brincadeira. Tá certo? Ele vai pegar todos os nós. E aí, tem um que eu botei para vocês, para mostrar na tela, né? Deixa eu ver onde é que está ele. Assim, ó. Tá? Que tem um negócio que eu não mostrei para vocês ainda. Isso aqui é para você dizer que pode ter zero ou mais arestas, para ele poder mostrar os que não tem. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai complicar muito agora. Tá certo? Bom, eu quero concluir agora com um exercício, tá? Para vocês. Certo? Se vocês conseguirem fazer durante a aula, vocês terminam, senão vocês terminam em casa, porque eu ainda quero falar mais um assunto aqui para vocês. O que vocês vão fazer nesse exercício? Eu quero que vocês construam esses dois caras aqui. Usando o quê? Match junto com quem? Com creates. Ah, mas dá para usar match junto com creates? Dá. Ah, você não vai mostrar como é que é? Não, porque eu acho que vocês têm material suficiente para deduzir. Certo? Então, eu quero que vocês criem o serrafe, tá certo? Como é que vocês vão criar o serrafe? Vocês vão ter que pinçar esse cara, certo? E gerar só a conexão com o nó. Ou, se vocês forem mais ousados, vocês pinçam esse, pinçam esse e montam esse cara no meio. Ah, mas dá para pinçar dois? Dá para botar dois, três, cinco match. Quantos você quiser um embaixo do outro? E aí todos eles vão funcionar juntos. Ah, mas está muito complicado para mim. Então faz um por vez. Você pega esse cara e cria esse cara. Depois você pega esse cara e cria esse cara. Tá certo? Depois você pega esse cara... Não, você pega esse cara e cria esse aqui. Sempre usando o match. Você puxa o cara e cria o outro, tá? Sendo que esse cara aqui não é activante. Tá certo? Esse cara aqui é... Como a gente chamaria ele? Inhibit. Que é inibi. Tudo bem? Que é inibição. Tá bom? Então esse é o exercício. Eu vou dar um tempo. Eu ainda quero mostrar mais um assunto. Então se não der tempo na aula de hoje, vocês ganham mais um... Terminam em casa. Tá? Tá? Tchau. Tchau. Tchau.